Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Este vídeo é especial pra quem é amante de submetralhadoras. Vamos falar um pouco do meta das submetralhadoras, que inclui aí armas muito legais. A Fenec, a MP5 do Cold War, estão numa posição muito legal em termos de TTK, mas elas têm um alcance bem curtinho, são as armas que mais deletam no jogo. Nós temos duas armas, porém, que têm uma relação muito íntima, né? Elas são armas que têm um TTK baixo, têm multiplicadores interessantes, têm uma velocidade de tiro boa e têm um alcance que não é brincadeira, né? Um alcance aqui de 23 metros pra Bullfrog e de 25,5 para a Mach 10, tá? A Mach 10 é a queridinha da galera, vem sendo utilizada desde que o Warzone saiu, né? A integração do Warzone com o Cold War e dá pra ver nitidamente neste gráfico que a Mach 10 é superior. Ponto final, acabou o vídeo, deixe seu like e compartilhe. Quê? Não, o que eu tô falando pra vocês hoje é que a Mach 10 não é superior à Bullfrog. Eu quero que vocês entendam agora o que eu acabei de perceber vendo alguns vídeos e fazendo alguns testes. A Bullfrog, na verdade, é melhor do que a gente imagina e tem alguns motivos pra isso que são implícitos, que são escondidos, que a maioria das pessoas não sabe. O primeiro motivo é que a Mach 10 tem uma característica que é própria das metralhadoras leves que é chamado de atraso de câmara aberta, tá bom? Atraso de câmara aberta. Atraso de câmara aberta é uma decisão no design das armas que atiram muitas munições por segundo e tendem a se superaquecer. Elas fazem com que, né, essas armas desenhadas desse jeito, elas não deixam com que a bala descanse dentro da câmara. Dessa forma, quando o gatilho é acionado, a bala precisa ser puxada pra dentro da câmara e então disparada. Por que que o atraso de câmara aberta existe? Durante o uso das metralhadoras, a bala, né, o soldado ia e recarregava a sua metralhadora com aquele cinturão de 100 munições. A metralhadora tava tão quente que ela disparava sozinha a bala, né, a bala entrava em combustão, a pólvora da bala disparava, né, entrava em combustão e o tiro saía sozinho, já puxando pelo sistema de molas a próxima munição, disparando automaticamente, puxando a próxima munição e aí você tinha um pente de 100 munições que ia sendo atirado automaticamente sem o acionamento do gatilho. Isso era extremamente perigoso. Por medidas de segurança, criou-se o atraso, criou-se a câmara aberta, que é quando, né, a munição fica do lado de fora e somente o sistema de molas puxa a bala pra dentro da câmara quando o gatilho é acionado. No jogo, este atraso é emulado na Mach 10. Então você precisa, na hora de comparar os TTKs, checar esse Open Bolt Delay. Incluir o Open Bolt Delay, sim. Então o TTK da Mach 10, que é 0.488, sobe pra 0.538, né, você ganha ali 50 milissegundos. Que bom que é 50 milissegundos, porque o atraso de câmara aberta nesse jogo já teve por volta de 150 milissegundos. É um atraso bem considerável. Então o TTK no peito fica bastante interessante, a Mach 10 ainda é superior, mesmo se você considerar os 50 milissegundos de atraso na hora de atirar, quando você bate de frente com o oponente. Vamos supor que vocês atirem, né, vocês apertem o gatilho ao mesmo tempo, o botão do mouse ao mesmo tempo, a Mach 10 começa a atirar 50 milissegundos depois. O grande pulo do gato é que, vejam só, outro detalhe interessante. Geralmente a gente não puxa tanto assim a mira, né, o ADS, numa metralhadora, numa submetralhadora, a gente pode usar também o tiro livre, que é bastante preciso. Nós temos aqui a opção Sprint to Fire Time, tá, que quando a gente checa... O que é o Sprint to Fire Time? É quando você está correndo o atraso que você tem para começar a atirar essa arma. E o atraso para a Mach 10 atirar depois de você ter corrido é muito maior do que o atraso da Bullfrog, o que dá também uma vantagem competitiva à Bullfrog. Você está correndo, que geralmente é o que você faz de metralhadora leve, você está ruxando o seu oponente. De metralhadora leve, não, submetralhadora. Você está ruxando o seu oponente, ele apareceu na sua frente, a Bullfrog atira primeiro. A Mach 10 atira depois, ainda tem o atraso de câmera aberta, e apesar de ter uma distância, um alcance delicioso, que é praticamente o alcance da Galil, para uma submetralhadora absurda, a Bullfrog acaba tendo vantagem no TTK. Isso no peito, que é onde a Mach 10 tinha mais vantagem. Se nós colocarmos um multiplicador da cabeça, que é onde a Bullfrog ainda se destaca mais, isso é indecente, né? A diferença é gigantesca. A diferença é gigantesca. Se você coloca na barriga, vai mais ou menos a diferença que estava ali no peito, e se você coloca nas extremidades, a Bullfrog também ganha. Então, queridos nerdinhos, tetudos, fãs de COD maravilhosos, incríveis, a partir desse momento, estamos em live, começarei a upar minha Bullfrog, porque a Mach 10 não é mais minha favorita. A Bullfrog é superior em praticamente tudo. Então eu queria dividir isso com vocês, para que fique muito transparente, e apesar da Mach 10 ser um monstro, a Bullfrog é mais monstro ainda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.jog como um ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho